Cozinhando com a Dema Rosário. Vamos lá, boa. Tudo bem da cor da batedeira? Tudo bem, tá tudo azul. Ai, você também dá com azul? Tá o belo de um composê aqui. É, tá também. Vamos puxar a batedeira, porque aí eu acho que fecha melhor o quadro. É, chique. Olha que bonitinho que ficou. Ficou tudo no tom, hein. Mas por que a gente precisa de batedeira pra fazer arroz? É que eu vou bater uma clara. Ah, vou bater uma clara. As claras. Arroz cremoso com salsicha. Tem uma porção de coisas na mesa. Tem pãozinho? Tem, que eu fiz de... Tem uma torta. É. Aquela torta é doce ou salgada? É doce. É doce do quê? Eu usei as gemas pra fazer um creme em cima e tem um caramelo no meio. Delícia. Então vamos lá. Arroz cremoso com salsicha de Dema Rosário é feita com... É feito com 4 xícaras de chá de sobras de arroz. 300 gramas de salsicha. 150 gramas de presunto. 150 gramas de mussarela. Uma lata de ervilha. Uma lata de seleta de legumes. Três colheres de sopa de cheiro verde picadinho. Uma lata de molho de tomate. Queijo ralado pra polvilhar. 100 gramas de bacon picado frito. 4 claras em neve. E meia xícara de chá de farinha de rosca. Dema, é o que a gente chamava antes de arroz de forno? É. Lembra que antes a gente chamava... Domingo, assim... Arroz de forno. Arroz de forno. Olha o que tem nele do forno que eu deixei... Fiz uma casquinha nele agora. Você fez o quê? Tem mais... Mas tem duas travessas? Tem duas, porque uma eu fiz sem carne. Sem carne. Entendi. Por isso. E é com sobrinha de arroz mesmo? É, tudo que... Porque sobra aquele pouquinho. Às vezes você tem duas... Uma salsicha que sobrou. Tem não sei o quê. Tem mortadela. Fiz com mortadela, mas fica muito bom. Ah, então é o arroz da sobrinha. É, você pega... Restodontê, fica... Restodontê. Vou lavar as minhas mãos, dê uma rosária, ó. Vai lá. Vou colocar o arroz aqui. E esse arroz daí sobrou, porque eu fiz fresquinho de manhã hoje. Então, se você não tiver sobra... É, mas eu tinha... Faz o arroz, né? É, faz o arroz. Porque aí não vai ficar sem fazer receita. Não, porque se você tem um pouco do que sobra, né? Tá. Você aproveita. Aqui eu vou colocar a salsicha. Aí você falou, pode usar mortadela. É, pode usar mortadela também. Mas aí quando eu faço com a mortadela, você dá uma fritadinha na mortadela. Pra fazer aquela casquinha gostosa. Casquinha aí, tá bom. Né? Presunto, você vê, tudo que tem lá na geladeira, você vai pegando um pouquinho, um pouquinho. Isso é que nem feijoada, né? Você vai juntando e vai aumentando, não é isso? É isso. Então, ó lá, lá. Então, vamos lá. Aí, filha. Eu tenho que bater as minhas claras, né? Tem que bater as claras? Sim, senhora. A clara vai por cima ou vai misturar? Não, vai por cima. Ah, vai por cima, pra fazer aquela... Aí eu deixei lá e fiz uma casquinha. Ai, que gostoso. Pra deixar. Que aí dá um aspecto melhor. Você quer colocar as claras pra ir batendo? Isso, pode ir pondo pra mim, por favor. Ah, ponho, meu amor. Vamos lá. Verdão, não tinha entendido. Não, que aí eu vou misturando aqui, ó. Isso aqui o que demora mais é as claras, porque já tá tudo pronto, né? Olha o tantão que já vai dando. Olha, vai dar uma travessa e tanto, hein, né? Dá. Ele vai se pra lá que já tem bastante coisa. Isso. Aí eu misturo bem o bacon. Quer uma travessa maior? Não, essa aqui dá, não dá. Então tá faltando aqui, ele mistura aqui. Ah, porque essa aqui também tá por cima, né? Porque depois eu vou colocar na outra. Tá. Ah, tem uma outra aí. Entendi. Entendeu? Porque olha o tantão que já deu, ó. Já dá pra comer. E coloca um pouco agora. É mussarela? Mussarela. Pode usar o que tiver, né? Eu uso o que tiver. Pode ser queijo branco, queijo coalho também, fica bom. Tá? Isso aí vai... O gosto do freguês, que a gente fala, né? Mas você vai pegando o que você tem em casa, concorda? Vai ficar bonito, ó. Colorido. É. Se eu não colocar aqui a salsicha, colocar só o presunto, a mussarela, aí eles viram, então eu posso fazer uma salada. Uma salada de arroz. Uma salada de arroz. Boa. Porque agora vem o verão, né? Esse tomate é tomate pelado, porque eu achei que, ó... Pra dar uma corzinha. Isso, pra dar uma corzinha. O Dema, vê essa que tarjeta você gosta. Tá bom já. Tá? Tá bom. Já tá bom. Não sei, né? Tá bom, não sei, né? Olha, tá vendo? É uma coisa... As margens. Bem... Será que eu dou conta de fazer igual a que eu faço na minha casa? Pode começar na tua casa, fecha os olhos. É, pode começar na minha casa, só que aqui tem quatro câmeras na nossa casa. Ah, não é quatro, é. Não vou tentar fazer, porque vai ficar certo. Pronto. Na minha casa, o que eu faço? Eu desligo e vou levantando. Ah, sim. Entendeu? É. Olha que o tanto que deu, ó. Quer ajuda? Não, eu deixo um pouquinho aqui de... 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 Muzarela. Que eu coloco... Olha, eu tô... Os braços, hein? Não, não. Deixa eu virar aqui. Dema, dema. Ó, ó, ó. Tá super pesado. Vamos lá. Vamos rezar agora. Reza. Eu fazia isso em aula, fazia alguma coisa pras meninas. Ai, será que vai? Não, reza pra ver se vai dar certo. Vai, eu acho que vai... Sobrar, Roça, você quer saber? Olha o que rendeu. Olha, olha o tamanho da travessa. Eu vou pôr tudo. Põe tudo. Fizera, pô, que é bobagem. Né? Ó, tomatinho que caiu aqui, já sujou ali. Importância. Bom, então agora é o seguinte. Eu polvilho agora o queijo ralado. Se quiser só assim também já tá bom, né? Aí eu dou uma misturadinha. Aí eu deixei um pouco aqui pra mim colocar agora aqui. Por cima, assim. Então vai o queijo ralado e o picadinho. Eu coloquei no meio e coloquei um pouco em cima. Tá. Tá? E agora... Oi, bonitinho. Agora eu vou pegar... Não, aquela... Ficada de plástico lá. Obrigada, viu? Olha como ela ficou, tá vendo? Sem sal, sem nada, né? Tá. Então aí você vai colocar... Bateu rápido porque a... Não precisa colocar sal, né? Não, eu não coloco. Não porque já caiu o queijo ali embaixo. Pei com queijo, salsicha... Peixe, o queijo, o arroz já tá temperado, não. Eu acho melhor assim, é. Que aí depois... Haja pressão, né? É. E a gente tem uma idade pra comer muito sal, não. Não pode mesmo. Né? Ó. Dos 15 anos é que é o problema. Depois dos 15, né? Depois dos 15... E depois ela murcha, né? A clara. É só... Fazer isso aqui. É que fica um diferenciazinho. Agora... Então não tem importância ficar assim, altinho no meio. Essa montainha vai murchar. Ela vai murchar. Não, leva-me, por favor. Aqui, meu amor. Se não, já... E o que que é isso? Farinha de rosca. Ah, por isso que faz a casquinha. É. Por isso, tá vendo? Aí você vai pôr no forno, que eu tenho uma lá pra tirar, né? Eu vou tirar pra você, pode ser? Pode ser, não, não. Pode dar. Faça a boa. Qual que você quer que tire? Não, pode tirar os dois que tá aí, porque um é pequeno. Tirar o grande, então. É, tira o grande e o pequeno também. Já que miséria é pouca bobagem, vamos no grande. É, vai no grande. Quanto tempo de forno? Ah, é só mais ou menos, ele esquentar, mais ou menos uns 20, 25 minutos. Ele já vai dar bom. Nossa, que lindo. Entendeu? Dema do céu. Deixa eu ficar bem a casquinha lá. Esse vai aqui. O outro também tá quente. Vou tirar também. Tira também. Olha lá. Que bonitinho. Esse eu vou pôr na mesa já. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Olha a casquinha. Tá vendo? Ai, faz uma colherada aí pra gente. Faz. Pra gente ver. Vem? Aqui, ó. Pera aí. Ó. Tá quente. Ai, olha só. Puxa, puxa. Ó lá. Tá vendo? Você vai fazendo. E a casquinha que ele pica, ó. Tá vendo? Pode servir só isso? Ou pode servir pra acompanhar uma carne? É, uma carne. Faz uma saladinha. Perfeito. Perfeito. Tá mais razão, Dema. Nossa, olha aí. 10 minutos você fez. Então, tá. Maravilhoso. Só o tempo de não forne esquentar, porque às vezes a pessoa tem aqui, ah, vou fazer. Tem um arroz que sobrou. Só pensa em fazer bolinho, né? O truque é essa casquinha. A casquinha. O truque é a casquinha. Da clara, dessa crocância. Põe mais queijo, a farinha de rosca, você vê que ela firma. Não tem problema que fica alta as claras, porque depois ela some. Parabéns, meu amor, minha pequenininha. Nos vemos à mesa, então. Sim, senhora. Até daqui a pouco. Muito bem-vindo. Você foi muito bem substituído pelo carioca, mas sentimos a sua falta. Hoje tá todo mundo voltando. É de damasco? Eu coloquei damasco em cima, mas aqui em cima é as gemas que sobraram. Ai, coisa linda. Eu fiz o docinho de gema e coloquei em cima. Nossa. Fefito, nem pensar. Damasco. Gente, bom apetite. Ai, gente, tá aqui me segurando pelas tabelas. A gente ainda tem isso. Não, mas você leva, congela, né, Dema? E come depois. Até amanhã você pode comer só o coco. A casquinha. Não tem coco. Não, eu digo em casa, né? A gente precisa fazer a refeição de vídeo óculos, né? Agora que eu me toquei que eu tô enxergando melhor. Eu tava lá fora além das coisas. Tava falando até grosso, né? Ah, é? Eu até disse. Amanhã você me apoiou os óculos e me... Te confundiram. Me confundi. Ai, Pepi. Ai, Dema, pior que tá com cheiro tão bom. Eu vou comer pouquinho, mas você sabe que não é contra, né? É, porque, enfim... Vou te falar de coisa particular. A situação pede cuidado. Pra mim ou pra ele? Pra ele. Pra ele? Pra ele o quê? Ele tá batido. Eu falei pra ele que ele tá batido. Não, se não melhorar eu vou pedir pro diretor pra eu ir embora mais cedo. Olha essa casquinha. Não, tá dando pra segurar a onda. Olha a casquinha como fica. Quer ver? Vou virar. Nossa, maravilhosa essa casquinha. Demais essa casca. Nossa, a casquinha tá crocante. Tá crocante. Olha lá. Vamos mostrar ou vamos assistir? Olha, faz até barulho. Vamos mostrar. Olha lá, ó. Agora... Ui! Opa! Mexeu. Salve, Jorge. Alguém tá com vontade do meu suco? Eu dou. Porque quando cai, tá com vontade. Todo mundo aqui tem suco. Tem alguém de fora. Gente, mas as coisas andam pulando. a sua mão nessa mesa. Semana passada não pulou algo que você pegou também? A pimenta. A pimenta. A pimenta fez esse... Pra frente. Pá, agora pulou. Por causa dessa obra eu tô com a garganta ruim. Ah, eu também tava espirrando. A obra do seu beliche. Com a garganta ruim. É porque veio as poeirinhas de lá, né? A poeira. Tô de óculos. Não acabaram. Chega do melhor. Chega do melhor. Tô esquisito. Esquisito. Tá falando até grosso. Tô torada, Pepito. Para, vai. Que eu vou te enfiar um coco. Olha a Pasquinha. Vem junto a Pasquinha. Vem junto, é. Uma delícia. Dema, eu podia comer só essa Pasquinha. Então. A Pasquinha tá incrível. É gostoso. Você vai pegar das coisinhas, né? Da geladeira assim. Isso. Faz um apanhadinho. É. Posso falar? Parece um pouco... Tá uma delícia, tá? Isso não é um demérito. Mas parece um pouco aquele prato que a gente faz com... Que chama Restore Don'té. Isso, que eu falei. Restore Don'té. Pega ali, ó. Vai pegando, dá pouquinho, pouquinho, pega na geladeira. Ah, você falou que eu tava ocupado. Então, você pega um pouquinho da geladeira. Quer dizer, tem um pedaço de linguiça sobrando. Não, tem isso aqui sobrando. Ela falou... E também, antes, chamava arroz de forno. Arroz de forno. Isso mesmo. Arroz de forno era chique. Delícia de abacaxe de cachinho. Isso que a gente tinha. E arroz de forno era chique, hein? Falar arroz de forno. Eu fiz arroz de forno hoje. Você olhava pra sua mãe como se ela tivesse sido um trabalho, tivesse feito uma coisa muito chique. Prato de novela. Mas é caprichado, né? É caprichado. É caprichado. Quantas etapas tem que você vai ficar uma coisa, você fica outra coisa. Até juntar tudo, você pede um bom mesmo. Agora, aquele ali tá branco. É porque eu deixei pra por aqui, eu não coloquei. Pra fazer a caça, entendeu? Aquele não foi para o forno. Aquele não foi, aquele tá frio. Ah, tá. Gente, vocês vão fazer as fofoquinhas, então, a pedido do nosso diretor? Vamos, quer. Já vamos começar aqui? Quer que nem. O chimbalaê que mora em mim, lamenta pelo chimbalaê que mora em você. Porque vai parar, né? Ah, eu adoro ela. O chimbalaê. Vai parar o chimbalaê da Maria Gadu, minha gente. Maria Gadu, em entrevista à RTP, que é um canal lá de Portugal, ontem disse que vai parar de fazer música. É. Até acabei de publicar no meu blog um vídeo falando sobre isso. Mas sim, disse que vai parar de fazer música. Ela disse que vai fazer algo ligado às artes, mas não assim, à mídia, né? Não vai ser ligado na mídia, né, Pepi? Sim. O que será que é, né? Ela, ó, nos últimos tempos a Maria Gadu tem se unido a coletivos indígenas. Eu fui num show dela lá no Festival Coma, lá em Brasília, esse ano, e ela colocou uma tribo inteira no palco. Olha que interessante. Tocando com ela, dançando com ela e tudo mais. Então eu acho que agora ela tá cansada da indústria comercial, como é. Sei. E ela quer se dedicar a fazer artes de um outro jeito. Entendi. Uma arte mais para o povo, assim. Ela não quer mais gravar, não quer mais essa coisa de fazer turnê. Ela disse, inclusive, que essa que tá lá na Europa é a última turnê dela. Sim. Ela que lançou um disco chamado Pele, recentemente. Pele com dois L's. Ai, que coisa, né? Então ela deve fazer a música, mas a música mais voltada, assim, para, digamos, poucos, né? Não para a grande mídia, assim, né? De hits, dessa coisa da indústria. É, eu acho que ela não vai mais fazer show nem nada. Show, né? Eu acho que é mesmo uma coisa mais comunitária, entendeu? Tem essa coisa do artista também, que tem uma própria viagem, que tem uma nova voz. É verdade, né? E de querer fazer para ela também, né? É, tem artista que cansa. Fazer turnê, viver essa coisa toda, quer viver uma coisa mais íntima. Eu nunca acho que esses fins são definitivos, porque os fãs não deixam os finais serem definitivos e também porque chega uma hora que o artista precisa de dinheiro. Então, eu acho que volta, né, gente? Daqui a uns anos, Maria Hado volta e tá tudo certo também. Eu acho que é uma pausa, não é o fim. É o menino mesmo que a gente comentou agora há pouco tempo, o Thiago Yorker, não tinha parado assim, né? Sumiu, voltou, né? Voltou. Voltou. Mas o Thiago Yorker não anunciou que ia parar. Não, mas sumiu, né? Tirou férias. Acho que era um sabático. Sabático, desligático, foi o total, né? Assim, foi semanático, né? Não, mas vai fazer falta. Porque Maria Hado, você lembra quando Maria Hado surgiu? Um Maísa. Aquela Ministério da Globo. Tem anos, ó. É verdade. A Ministério revelou a Larissa Maciel. Verdade. E revelou a Maria Hado, que tava na trilha. Ela até aparece cantando uma hora na minissérie. Era uma aposta do Jaime Monjardim. Verdade. Foi uma aposta dele. Que é filho da Maísa, né? Interessante, né? Filho da Maísa. Filho da Maísa, né? Com o Monjardim, né? Que interessante. Pois é. E aí, outro que também vai ser interessante é Gênesis. Ah, novela? Não vai ter Chimbalaê em Gênesis. Aí a novela da Record? Não vai ter Chimbalaê em Gênesis. Novela da Record não tem Chimbalaê. Mas vai ter uma torre de Babel. Ah, é? A Arca de Noé. Ah, diz que eles vão construir, né? As coisas assim. Tudo, menina. Você viu? Em formato real. Eu li algo... Formato real. Real não dá, né? É. Porque a torre de Babel, imagina. Ia até o alto do céu. Era pra chegar até o paraíso. Ia até o céu. É verdade. Hoje também o real não dá tempo. Mas a Chimbalaê em abril. E a Arca? A Arca. Vão construir uma grande, mas vai ser mais efeito computadorizado. Vão construir uma parte da Arca. Olha, interessante. Porque diz que o Noé vai ser o Oscar Magrini. E o Noé vai, inclusive, colocar lá seus bichinhos dentro. Vai ter o dilúvio. Ele vai vir. Ele vai vir. Você lembra de uma... Ele veio aqui, aliás. Ele vai vir. Segunda-feira. Eu fiz pior com os óculos. Tô achando. Ele vai fazer uma grida? Que coisa. Ele veio aqui. Contou agora. Veio. O gatão de meia-idade. É, com o gatão da meia. Veio, então. O Oscar Magrini veio. E vai lá fazer a... O Noé. É. Pois é. Tô deixando a barba crescer. Né? Você tá? Treinando a andar de cajado. Ah, é? Ele tá? Eu não sei. Mas deve estar, né? Eles fazem laboratório. Deve estar lá do mexicano um par de bichinho. Vai ser interessante. Porque a Record, quando entra assim, ela faz direitinho. Porque lembra... E no Marco da Brilho. Lembra que era dois de cada. Não pode ter... Tem que ter cuidado, Record. Vai que você pega, por engano, dois leões. Esquece da leoa. Não pode. Não pode. Tem que colocar um de cada. Você vê que o Nácar foi os bichos, né? Não foi as pessoas, né? Os bichos, porque... Ai, pra sorte do Noé. Porque as pessoas eram complicadíssimas naquela época. Eu tava, imagina. Já apedrejava a gente, tudo. E o Teu Becker, hein? Imagina, eu olho melhor. A gente ia mais os bichos. É. Teu Becker não é bicho. Será que ele vai fazer a ponta lá? É. Não vai. Não, né? Não vai. Eu fico pensando no Teu Becker também, né? Porque ele queria tanto fazer Jesus naquela. Será que essa não vai ter algo pra ele? Ai, não vai. Não vai. O Teu Becker de Noé que iria ser Jesus, ele não vai. Ele iria na outra, ele iria ser. Livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia. Não, não. Aquele não tinha nascido ainda, né? Tem dezenas de livros entre o Gênesis e o Nascimento de Jesus. Sim, sim. Não dá. Não dá. São várias novelas. Mas aí ele pode fazer algo lá, né? O Teu Becker. Não vai? Ele pode ser a cobra. Ah, não sei. Fazer alguma coisa nas novelas. Ele tá afastado. Tá. Não vai. Não. Então, o Teu Becker era crítico da fazenda. Ah, é verdade. Entendeu? Como é que ele vai fazer papel se ele tá dizendo que tem arrumadinho na fazenda? Tá bom. Não dá, né? E aquela notícia lá que ele... Então, deixa eu acabar descontando a notícia. Aí vai ter a Torre de Babel. Tá. Vou construir digitalmente a Torre de Babel. Você pensa que... Vocês lembram da Torre de Babel? Os homens se resolveram desafiar a Deus chegar até o paraíso. Um beijo. Gente, a tia tá toda precisando da criminologia. Chegar até o paraíso, aí Jesus... Aí Jesus não. Aí Deus foi lá em cima e falou, ah, rá, tão tentando me desafiar? Então, toma aqui. Cada um fala uma coisa. Aí começaram os múltiplos idiomas, entendeu? Porque ninguém conseguia se comunicar mais. E a Torre de Babel... Não consegui. Pois é. Não desmoronou? Não desmoronou. Pois é. Vai ter, então, um monte de gente falando inglês, espanhol. Você pode ir lá. Já que você é poliglota. Eu vou. Fazer figuração na Torre de Babel. Ah, eu vou. Se a turma liberar aqui, eu vou lá. Faço uma figurante, assim, uma jovem perdida. Alguém no Twitter até me lembrou quando eu publiquei mais cedo essa notícia. É a segunda novela que o Oscar Magrini vai fazer que tem a Torre de Babel envolvida. Ah, é. Você lembra aquele pistome de Babel na Globo? Lembro. Não, eu lembro da novela. Ele estava? Estava. Que ele era aquele que era bonitão e o irmão cantava bem, mas era feio. Aí ele botava o irmão cantando e dublava. Tipo o Mili e Vanili. Lembra? Tipo o Sirranó de Bergerac. É. Era assim. O Narigudo fazia o texto atrás e aí o bonitão aparecia, né? Vai ter o Jamanta também, então. Não, não vai ter o Jamanta. Na Torre de Babel, tira. É, não vai ter o Jamanta. Aquele ator ótimo. O Cacar Carvalho. Mas o Jamanta não, morreu. Aí quem vai estar também na novela, menina? É alguém que reclamou que estava cansada de fazer novela bíblica. Aí a Record foi lá e falou o quê? Ah, é? Sim. Tá cansadita? Então vai fazer novelita. Quem é? Escalaram a Camila Rodrigues pra fazer a topíssima. Ah, ela falou? Vai fazer agora o Gênesis. Pois é, ela vai ser, olha só, a Nadi, segundo o site do exercício da TV, que é uma das personagens principais, ou seja, ainda vai gravar de burra o tempo todo. De burra. Nossa. Aquelas túnicas no calor do Rio de Janeiro, vai estar lascada. Mas ela tá em topíssima, né? Já acabou a gravação de topíssima. A gente vai estrear outra agora em dezembro, chama Você Igual. Pois é. Eu vi a chamada. E aí ela vai voltar às figuras religiosas. Quando ela lançou topíssima, ela disse assim, ó, eu basicamente implorei pra fazer topíssima, obriguei a direção a me escalar, queria dar um tempo nas tramas bíblicas. Na novela bíblica você tem que ficar mais centrada, ou tem que ser mais difícil de decorar. Só pra aprender os nomes você fica o mês inteiro. Se lascou, Camila Rodrigues. Colocaram você de propósito em Gênesis. E ela quando viu o título, ela falou, ah, eu quero fazer essa novela, né? Porque, né, topíssima, né? Um título desses, né? Mas qual ator do que é, né? Você é topíssima. Então, aí ela falou, topíssima, vamos fazer essa novela. E fez. E fez. É porque ela pode falar, foi um sucesso, a turma gosta, a turma gosta muito. Você sabe o que é o mais um sucesso? Quer um sucesso? Eu sei o mais um pedaço. Isso, exatamente. Mais um pedaço. Eu tô reservando, eu tô reservando. Fazer mais um pedaço bíblico. Arroz de forno da Dema Rosário. Eu gostei do jeitinho que ela fez, mas essa casquinha é o grande truque. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Você é meu coraçãozão, Dema Rosário. Já dançou? Já fez caricatice aqui? Já, filha. Já fez muita coisa antes do programa começar. Você já vai pra turma de Babel, ela é topíssima. Vem lá da Baixada pra ficar sentada e braço cruzado. Se não for pra lacrar... Se eu tiver doente, se eu tiver doente, por quê? É problema aí, é perigo. Instagram da Dema Rosário, é Dema Culinarista. Há controvérsias, há. Não, não, não é. Agora não é mais. Há controvérsias, há. Não é Dema Culinarista. É Dema Rosário I.O.D. 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 Pelo amor de Deus, pede pro Vitor arrumar isso. O Vitor, é? Por favor. Dá o visual. Porque lá ainda tá o antigo. Então é Dema Rosário I.O.D. Desculpe o I.O.D. Só na meia dela, mas ela esqueceu a senha, gente. Não, eu descobri quem foi que fez, não foi? O rapaz que tava gravando os programas ali embaixo, ele fez. Depois que ele... O que que aconteceu? Ele falou que fez e me avisou. Por isso. Entendeu? I.O.D. é o bom. É Dema Rosário I.O.D. E.O.D. a gente vai descobrir no decorrer desse restinho de ano. Escuta, manda um beijo pras mulherada que eu achei dessa semana. Manda, gente. Quem foi a mulher? Quem são? É muita mulher na minha vida agora. Que delícia. Gente, manda um beijo pra Praia Grande, que a Praia Grande em peso tá assistindo mulheres. Todas que eu encontrei no mercado, na rua, na loja, na feira. Ela é celebridade na Praia Grande. Ela mandou um beijo pra todo mundo, pra você, pra tia, pra você. Adora vocês. E elas falaram assim que elas ficam, assim, a tarde de todos esperando o programa. Tem uma que passou até agora, que tava lá sentadinha esperando aparecer pra assistir o programa. Gente, fãs da Dema. Gente, mas uma audiência muito grande tá na Praia Grande. Vocês não acreditam. Daqui a pouco, meu marido chegou com uma mulher e ele faz o que ela te agredir. A mulher chegou e me... Dema! Eu já fui assim, né? Tudo bem, tudo bem. Toda feliz. Lógico. Toda feliz. Você é topíssima, Dema. Claro, tem que ter fã. Então, um grande beijo pra Praia Grande, porque agora todo mundo me vê. Sabe você falar, mora na Praia Grande, eu não vejo você. Agora você me viu. Tô aqui. E você anda por todo lá, né? Eu ando a pé, muito a pé. Isso porque o joelho não é zero. E vai na praia pegar sol. Ah, ontem mesmo era oito e meia, eu estava na praia andando. Ai, que gostoso. Sou obrigada a sofrer. Não mesmo. É certíssima. Falei, olha, eu tô indo pra praia. Quando eu notava que eu vou fazer o resto do dia ontem, aí manda um beijo. Manda, manda. Manda um beijo pra São Carlos, que é a sobrinha da família do meu marido, que o nosso aniversário dela que teve essa semana da minha cunhada, ela assiste a gente, adora você, quer vim dia conhecer você. Traz. E quando ela mudar pra cá, ela é dentista, ela vai mudar pra São Paulo. Eu falei, eu levo você lá, tá. Ela assiste e manda pra família toda. A Dema. Eu. Artista. Artista da família, artista da praia. Um beijo pra todo mundo. Gente, mas olha, eu tô ficando, eu tô afetando. Já é, sempre foi. Sempre foi. Você que não sabia. É. Sempre foi, você que não sabia. Eu acho, sabe o que eu acho gozado assim? Porque eu ando na, eu tava na rua normal, de short, de chinelinho, de que ideia que eu... Shortinho. Acho Dema de shortinho na praia, fofura. A mulher falou, acho que eu queria te conhecer, vem aqui. Você é a Dema, né? Sou. Ah, queria te conhecer você pessoalmente. Eu falei, só que eu sou mais louca pessoalmente, você percebeu? Ela falou, eu adoro que você tá as gargalhadas, eu tô risada. Porque uma falou pra mim, assim, o seguinte, que ela tava triste, entada, assistindo televisão, tudo. Ela falou, quando eu entrei, ela comecei a fazer minhas bagunça aqui, ela falou, eu comecei a rir, Dema, você tem que ver o bem que você fez. Eu falei, ai, obrigada, você fica assim, você... Então, mas é a energia positiva que vai e volta. É, sem ação. É de verdade isso. Você tá aqui, você não sabe o tanto que você passa pro lado de lá, né? Que ele tá numa vitrine, né? Eu tô muito realizada, que o meu setembro tem um ano assim, né? Nossa! Pensa! 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 Meu marido fala, você é louca mesmo, hein? Escuta, você vai ficar, né? O que você acha? Que sim. Acho que sim. Depois você vem, então, pra culinária da Cecília Victoria. Isso, eu vou continuar a bebida. Ela começou um projeto maravilhoso. Linda, hein? Ela tava falando. Não, essa sexta, outra, se não me engano, e ela vai contar pra gente. Ela tava falando ali. Vocês ir lá, bem. Porque tem coisas a fazer. Você tem que trabalhar. Pode comer o pãozinho. Tchau, tchau.